Na semana em que a Record TV estreou uma casa nova no coração da Amazônia, o Domingo Espetacular estreia também um quadro novo a partir de Manaus. E quem vai trazer as novidades do norte do Brasil a partir de hoje? Só podia ser a Fabiola! Ah, Manaus! A capital do Amazonas mistura a cidade grande com o claro, a natureza. A gente está no centro da maior floresta tropical do mundo. Minha terra, bate forte o tambor. Para quem não sabe, nasci, cresci e trabalhei aqui antes de me mudar para São Paulo. E agora eu estou de volta para uma expedição por esse lugar tão especial para mim. E aí, estão preparados para a aventura? Já cheguei aqui no Corseasa, que é de onde vai sair a lancha que vai levar Rabo de Arraia para os pontos maravilhosos aqui da Amazônia. Se prepara, porque a nossa aventura está começando. Uhul! Ligou! Eu bem cheguei e já me emocionei. Gente, acredita que meu olho quase lagrimou agora? Fiquei segurando, porque passa um filme na minha cabeça. Eu vinha no fim de semana, brincar com a família, pescar. Olha só que massa, gente. Imagina, não tem carro, não tem rua, não tem estrada, não tem nada. Tem escola. Eu vou mostrar a escola para vocês. Olha a escola. Está vindo da escola? Tem tudo. Uma vila de ribeirinhos. Próxima parada. Um dos cartões postais mais bonitos e pitorescos da região. Olha onde estou. No Encontro das Águas, meu amor. Gente, você não tem noção. Eu vou virar essa câmera para mostrar para vocês. Olha isso, meu amor. Aqui está o Encontro das Águas. Você está vendo? Vou mostrar aqui bem pertinho para vocês. Aqui você consegue ver, está vendo? Um lado negro, o outro lado marrom, barrento, né? Que é o Rio Solimões com o Rio Negro. Simbora para o hotel que hoje o dia foi cheio. Quem imagina que no meio da floresta amazônica você vai encontrar um hotel? A recepção não poderia ser diferente. Suco de cupuaçu, fruta típica aqui da região. O meu quarto é panorâmico. A rabo de arraia não é fraca, não, meu amor. Olha a visão do meu quarto. Bom, vou descansar, porque amanhã tem um dia longo pela frente. Oi, meu amor. Aqui, ó. Eu achei que fosse curtir a vida boa por aqui, passar o dia com os bichos, sair no maior estilo, mero engano. E eu fiquei sabendo que não tem nada de descanso, não tem nada de aproveitar o hotel, não. Tem uma programação me esperando. Por isso, ó, jogar esse sapatinho aqui de lado, está muito bonitinha, colocar essa bota, sabe por quê? Porque agora é caminhada na selva, meu amor. Agora que a brincadeira vai começar. Então, vem comigo, vem comigo. E dá-lhe passeio de barco. É o único jeito de ir de um lugar a outro por aqui. Ai, que delícia! A gente está chegando no local aqui, onde vamos fazer a trilha. Isso aqui é mata fechadérrima, né? É. Tu vai me jogar em cada... Onde tu vai me levar? Vamos tentar ver se a gente sai da selva primeiro. Vamos entrar. Não é nem do... Ah, sobrevivência na selva, é isso mesmo? Uma sobrevivênciazinha básica. Tem bússola aí? Mas vamos marcar o ponto de entrada aqui, né? Para vocês entenderem uma coisa, gente, nós estamos no período da cheia aqui no Amazonas. Porque no período que o nível da água está mais baixo, realmente a gente consegue ter uma visibilidade melhor, principalmente para fazer essas trilhas. Então, a gente está tendo que entrar mais... Exatamente. Para poder... Na terra alta, né? É, para poder encontrar, realmente, terra firme, para que a gente possa fazer a nossa aventura na selva. O Enio trabalha como guia há quase 30 anos. Já viu de tudo. Já encontrou uma sucuri engolindo outro animal? Já. Sucuri! Tu fora! Vai na frente, se a sucuri tiver que engolir alguém, engole tu primeiro. Tá certo, vamos lá. Você não tem... Você não sabe para onde você vai, você não tem caminho. Então, você tem que ir abrindo o caminho. Tá vendo? Aí abre com esse teçado aqui, ó. Vai abrindo aí para a galera ver. Isso! Vai abrindo. E assim, o que a gente vai encontrar na frente, a gente não sabe. Pode encontrar uma onça, uma cobra. Aí você vai achando aqui as palmeiras que nós vamos para fazer casa aqui, o nativo usa essa aqui, a palha preta, né? Normalmente, a gente usa para fazer o rabo de jacu, que é onde nós dormimos na selva muitas vezes. Ah, que entendi. Para se proteger da chuva, né? Isso, proteger da chuva, proteger do fogo. Ai! Miga de fogo caindo em mim. No caminho, encontramos uma árvore que dá leite. Só aqui na Amazônia mesmo. Aqui é um amapá. Enorme, né? A árvore do amapá era muito usada pela sua madeira, antigamente. Mas para o indígena, ela tem um outro sentido. É chamada também por muitos nativos de garrote. Garrote, você lembra o que é garrote ainda? É o bezerrinho, né? Bezerrinho. Então, garrote, porque dá leite. É que o leite dela, né? Tem um furo, alguém fez um furo nela aqui, está sendo esse leite. Esse leite, ele é um tipo de remédio para problemas como a bronquite, como a asma. O índio mistura com mel de abelha. Mel de abelha. E faz o xarope. Numa selva dessa, ninguém morre de fome. Só se realmente não tiver o conhecimento, né? Não tiver o conhecimento. Aí, Fabíola, tu está no meio da selva, de repente, tu percebeu que tu não tem mais água para te beber. O que você vai fazer? Ai, tem como tirar de uma árvore. É essa aqui? Cipó d'água. Cipó d'água. Aqui você corta a árvore, a planta, né? Em cima e embaixo e espera escorrer o líquido. Todo o tempo você escuta o barulho da água que você encosta nela. Aqui você escuta o barulho da água correndo, como se fosse o sangue na veia dela. Mas nem todas as plantas são, digamos, amigáveis. Essa planta aqui, a gente chama ela de... Mata calado. Ah, é planta venenosa, né? É planta venenosa. Ela dá uma frutinha, parece um pouco com uma goiaba. Aí, o que a gente faz com ela? Aquela fruta, ela é venenosa. Quando você passar nos lugares aqui, onde tem a planta do mata calado, a fruta caiu, o animal não come. Se o animal não come, automaticamente você vai saber que também não pode comer. Sabe qual é o risco maior? Se perder. Muito, já aconteceu muito, né, Ine? Vem cá, Ine. O último que se perdeu passou cinco dias com um casal estrangeiro, né? E com um canivete, comendo palmito. Passaram cinco dias comendo palmito. A natureza fornece tudo. Tudo mesmo. Cosméticos. Antirrugas esse aqui? Já quero, posso levar todos? Não quero ficar com rugas. Perfumes. Achamos a preciosa. Quero levar pra minha casa. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa árvore, ela é conhecida como preciosa. Por quê? Porque daqui... Sai o perfume. E sai também um remédio. Um chá, na verdade. Antes do estresse. E remédios. Gente! Deixa eu mostrar pra minha equipe. Gente, sabe aquele gelzinho que você passa pra passar a gripe? Quando você tá com... Eu tenho um sinusite. É que você tá com o nariz entupido. Que geralmente a mãe passa aqui no peito do bebê. Eu geralmente passo aqui. Ou também eu compro já aquele remédio pronto que eu puxo. É exatamente dessa árvore aqui, gente. Ó, eu tava com o sinusite. Pronto, já resolvi o problema. Não, eu vi o problema. Já encontrei o remédio. Já encontrei o remédio. Nossa, gente! O dia na mata foi tranquilo. Ainda bem! Sem nenhum encontro surpresa com os bichos. Vamos embora! O que mais me espera na floresta, hein? Tenho certeza que minha vida não será tão fácil assim, não. Bom, isso a gente descobre na próxima aventura. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti